Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência É o BZ, WR, JNR, essa é a hit de São João, viu? Chama! É que a bebê cresceu, abandonar boneca, quer sarrar no paredão, num baile de favel É que a bebê cresceu, abandonar boneca, quer sarrar no paredão, olhar num baile de favela Mente pra mãe, mente pro pai, inventa mentira só pra vim sentar Ela não quer saber de compromisso, ela só quer saber de revoar Mente pra mãe, mente pro pai, inventa mentira só pra vim sentar Ela não quer saber de compromisso, ela só quer saber de revoar É que eu gosto é da bandida, é que eu gosto é da bandida Acho que tô apaixonado, vou até te amar de vida Acho que tô apaixonado, vou até te amar de vida É que eu gosto é da bandida, é que eu gosto é da bandida Acho que tô apaixonado, vou até te amar de vida Acho que tô apaixonado, vou até te amar de vida Vem pra tocar no paredão É que a bebê cresceu, abandonava o nega Que é sarrado no paredão, num baile de favela É que a bebê cresceu, abandonava o nega Que é sarrado no paredo, olha num baile de favela Mente pra mãe, mente pro pai Inventa mentira só pra vim sentar Ela não quer saber de compromisso Ela só quer saber de revoar Mente pra mãe, mente pro pai Inventa mentira só pra vim sentar Ela não quer saber de compromisso Ela só quer saber de revoar É que eu gosto é das bandidas É que eu gosto é das bandidas Acho que tô apaixonado Vou até te amar de vida Acho que tô apaixonado Vou até te amar de vida É que eu gosto é das bandidas É que eu gosto é das bandidas Acho que tô apaixonado Vou até te amar de vida Acho que tá apaixonado, vou até te amar Fina! Eu avistei uma morena lá no brega Não resisti, logo chamei, fui pra dançar Ela perguntou no meu ouvido Tu vai fazer o que depois daqui? Calma, bebê, a noite é nossa, não se afesta Nós vamos fazer amor Maloqueira bem treinada lá do interior Desmantelou meu coração Já tem prioridade aqui no meu colchão E nós vamos fazer amor Maloqueira bem treinada lá do interior Desmantelou meu coração Já tem prioridade aqui no meu colchão Essa é pra todas que se enrolaram do meu interior Chama na pegada do bezerro, menino Eu avistei uma morena lá no brega Não resisti, logo chamei, fui pra dançar Ela perguntou no meu ouvido Tu vai fazer o que depois daqui? Calma, bebê, a noite é nossa, não se afesta Nós vamos fazer amor Maloqueira bem treinada lá do interior Desmantelou meu coração Já tem prioridade aqui no meu colchão E nós vamos fazer amor Maloqueira bem treinada lá do interior Desmantelou meu coração Já tem prioridade aqui no seu colchão Aqui tem tudo, menino É trepseiro, forró e paridão Você tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Bato na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Você sabe ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Você sabe ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta É na pegada do BZ Você tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Bato na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Você sabe ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Você sabe ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta Onde eu perfeito já tá no jeito Você pisse no peito e a cor do pelo Derrete o peito, fico sem jeito Bebê, samba, chagrada Se você vier de mini saia Dando palada, calcinha clara Nem dispaça que tá viciada Só eu te deixo excitada Assim, de mini saia Dando palada, calcinha clara Nem dispaça que tá viciada Só eu te deixo excitada Assim, de mini saia Onde eu perfeito já tá no jeito Você pisse no peito e a cor do pelo Derrete o peito, fico sem jeito Bebê, samba, chagrada Se você vier de mini saia Dando palada, calcinha clara Nem dispaça que tá viciada Só eu te deixo excitada Assim, de mini saia Dando palada, calcinha clara Nem dispaça que tá viciada Só eu te deixo excitada Assim, de mini saia Acabou a vaquejada Eu nem sei pra onde eu vou Hoje eu ganhei o troféu Mas eu perdi meu amor A cidade agitada E eu pra baixo O foco sem você Nunca foi tão solitário O TEDx queimando na garganta E faz eu me lembrar da minha saudade A cada gol e paga a esperança De você voltar Eu caio na realidade Eu não tenho mais você Amor meu Foi a primeira vez que o campeão perdeu Eu não tenho mais você Amor meu Lembrei do nosso fim O que é daqui doeu O que é daqui doeu O que é daqui doeu Valeu, boy! Mas pra mim não valeu O que é daqui doeu O que é daqui doeu Valeu, boy! Mas pra mim não valeu Um abraço pra todos os vaqueiros apaixonados do Brasil Chama, papai! Acabou a vaquejada Eu nem sei pra onde eu vou Hoje eu ganhei o troféu Mas eu perdi, meu amor A cidade é de tarde Eu pra baixo Corró sem você Nunca foi tão solitário O TEDx queimando na garganta E faz eu me lembrar da minha saudade A cada gol e paga a esperança De você voltar Eu caio na realidade Eu não tenho mais você Amor meu Foi a primeira vez Que o campeão perdeu Eu não tenho mais você Amor meu Lembrei do nosso fim O que é daqui doeu O que é daqui doeu O que é daqui doeu Valeu, boy! Mas pra mim nem valeu O que é daqui doeu O que é daqui doeu Valeu, boy! Mas pra mim nem valeu O campeão perdeu É o trapzeiro, vida Alô, Mateuzinho WR Acertaram, viu, pai? Chama! Ei, já faz cinco horas Que tu não retorna Tô me perguntando Se ainda volto Te perdi Nem percebi Que cê foi embora Deixou toda minha Cóssia de clipe lá fora Ela tá toda molhada O sol que meu signo é peixe Gata rebola de quatro Tipo que tu gosta De quatro paredes Quer me dar Dentro do carro Na sala Da Ferrari Vê Se tu for me mamar Na garagem Só toma cuidado Com esse tapete É que ela tem Os macetes Ela me faz delirar Na geladeira Lembrei Sendo que vai sentar Toda mina Rebola É outro patamar Faz a carinha Que gosta Não tem o que reclamar Barca de fritar Punha de fibra Acho que vai me enganar Só porque me chama de vida Só que eu tô de partida E não tem outra saída A única forma É tu sentando na Pim Já faz cinco horas Que tu não retorna Tô me perguntando Se ainda volto Te perdi Nem percebi Que cê foi embora Deixou todas minhas peças De grife lá fora Ela tá toda molhada Só que meu signo é peixe Gata rebola De quatro De foco Tu gosta Entre quatro paredes Quer me dar Dentro do carro Na sala Na Ferrari Vê Se tu for me mamar Na garagem Só toma cuidado Com esse tapete É o repertório Mais atualizado Do Brasil Esqueça não Se lembre sempre Digital Music A melhor do Brasil Quantas vezes preciso falar Que esse teu beijo me marcou Não dá pra não pensar Será que cê também sente saudade Que relei nossas mensagens Eu penso em me ligar É que o tempo passa e na cabeça Vem aquela cena Difícil evitar Fala no que você tá pensando Que tá livre Me esperando Tendo te buscar Se fica tarde pra voltar A gente vira noite junto Vem ser minha companhia É meu melhor assunto Vem ser meu mundo Vem ser meu mundo E se acaso demora Espera só mais um minuto Tava acabando esse verso Que é pra gente cantar junto Vem ser meu mundo Vem ser meu mundo Vamos viver uma história E não só E quantas vezes preciso falar Que esse teu beijo me marcou Não dá pra não pensar Será que cê também sente saudade Que relei nossas mensagens Eu penso em me ligar É que o tempo passa e na cabeça Vem aquela cena Difícil evitar Fala no que você tá pensando Que tá livre Me esperando Tendo te buscar Se fica tarde pra voltar A gente vira noite junto Vem ser minha companhia É meu melhor assunto Vem ser meu mundo Vem ser meu mundo E se acaso demora Espera só mais um minuto Tava acabando esse verso Que é pra gente cantar junto Vem ser meu mundo Vem ser meu mundo Vamos viver uma história E não só Aqui a gente também sabe amar, viu? Vem com o bezer Do começo com o sol Fizemos a praia no quintal de casa Tudo muito aceso E baby Vem dormir comigo Sente a luz do sol Sente a luz do sol Baby Sussurra no ouvido baixinho Que acorda comigo É um travesseiro de manhã Eu não sou de bebê Mas se bebê melhora E se bebê me adora Traz logo esse rosê Com esse ligo de amora Nossas línguas amora E o jambo treme Me beija Teu balanço me suspende Tô derretendo Na sua frente Tô derretendo Na sua frente E baby E baby Vem dormir comigo Baby Sente a luz do sol Baby Sussurra no ouvido baixinho Que acorda comigo É um travesseiro de manhã Eu não sou de bebê Mas se bebê melhora E se bebê me adora Baby Traz logo esse rosê Com esse ligo de amora Nossas línguas amora E o jambo treme Me beija Teu balanço me suspende Tô derretendo Na sua frente Tô derretendo Na sua frente Deixa eu pensar em você Mais uma vez Vejo o céu mudar de tom E o sol se esconder São as cores que eu vejo Me distraio num desejo Perco a noção do tempo Que tiver que ser Será Vamos à rola É pela cidade Amor Você e eu No mesmo tom Mesmo tom E sem pressa Que ainda não terminou Juntos é sempre Tão bom É sempre Tão bom Deixa eu pensar em você Mais uma vez Vejo o céu mudar de tom E só se esconder São as cores que eu vejo Me distraio do desejo Perco a noção do tempo O que tiver de ser Será O que tiver de ser Será Será E vamos à rola Pela cidade Amor Você e eu Você e eu No mesmo tom Mesmo tom E sem pressa Que ainda não terminou Juntos é sempre Tão bom É sempre Tão bom Deixa eu pensar em você Mais uma vez Vejo o céu mudar de tom E só se esconder São as cores que eu vejo Me distraio do desejo Perco a noção do tempo Que tiver de ser Será Vai começar a putaria de novo Sete proibido para menores 4.0 Tira as crianças da sala Alô Juninho Acertou de novo Pressão papai Aqui tem piseiro, putaria e paredão Esqueça não Se lembre Chama O cara O cara E vem ligar pra me dar Bota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo Eu vou botando, né Ocupando espaço Que ela tem na xeré Fala GW O GW A gente bota no favor Pro separar Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Vai xeriquinha Falando tudo Se o palco eu vou arrebentar Pra você gapar Alô Lil Mix Eu sei que tu gosta dessa De digital music É pressão Ela quer transar Me chamou pra fuder Quer se aventurar Quer uma noite de prazer Quer fumar new eyes Quer curtir Quer beber E a sua BCD Machuquei Machuquei A choca da parte Ela geme bem E me pede replay Machuquei Machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozer E machuquei Machuquei A choca da parte Ela geme bem E me pede replay Machuquei Machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozer E machuquei Machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozer 30 segundos se quiser Aquela pegada do BC Diferente sempre Não esqueça Não se lembre E passa anos E anos E anos E no final Sempre a mesma parada Você se finge de santa Mas ei Quinta de água De saia Pintos perto dos otários Se tu quer pica Tu liga pro estalha Pintos perto dos otários Se tu quer pica Tu liga pro estalha Ela brota de dia De tarde De noite No cloro escuro No calor No frio Mas o que eu posso fazer Se ela sempre tá no cio No caminhão pra minha casa Ela disse que ninguém viu Então não precisa Tu posta Portinha Nem fala Pra casa Amiga É melhor deixar no pio Sei que tu quer me dar mais Sei que tu quer me dar mais Me dê papai E passa anos E anos E anos E no final Sempre a mesma parada Você se finge de santa Mas ei Quinta de água De saia Pintos perto dos otários Se tu quer pica Tu liga pro estalha Pintos perto dos otários Se tu quer pica Tu liga pro estalha Esse é o site proibido Para menores 4.0 Meu filho Chama Chama Ai As madrugada Eu sou virador Só esperando Eu duvido muito Eu duvido muito Que você vai achar Só seu melhor Assunto Você tenta esconder Mas sei que lá No fundo Eu tenho meu Dá volta aí no mundo Procura alguém melhor Que eu duvido Muito Que você vai achar Só seu melhor Assunto Você tenta esconder Mas sei que lá No fundo Eu tenho meu Lugar Eu tenho meu Lugar Bora F Bó Juninho Chama Mas o que que eu faço Agora Com as lembranças As demoras De você Na minha cama E seu corpo quente Disse que tá confusa Mas conhece É pra desculpar Pra clichê É mais antiga Que anda pra frente Olha Dá uma volta aí No mundo Procura alguém melhor Que eu duvido Muito Que você vai achar Só seu melhor Assunto Você tenta esconder Mas sei que lá No fundo Eu tenho meu Dá volta aí no mundo Procura alguém melhor Que eu duvido Muito Que você vai achar Só seu melhor Assunto Você tenta esconder Mas sei que lá No fundo Eu tenho meu Lugar Eu tenho meu Lugar Eu tenho meu Lugar Ela quer ser minha namorada Vim me pedindo Pra sair comigo Faço meu dever de casa Ela divide o tempo dela comigo Ameaça-me da porrada Toda vez que eu cometo com vacilo Eu fico pensando lá em casa Talvez eu esteja perdendo o juízo Mas a verdade é que já faz um tempo Que eu já tenho um compromisso Vou ligar o carro Atravessa a cidade de noite No manteio rindo Você é tão lindo E eu aqui tô na minha Só que te esquecer não consigo Tudo fica bonito Quando acompanha Tudo brilho do seu sorriso Não posso me envolver Mas já estou mais envolvido nisso A tarde fica ensolarada Quando você liga Eu também te ligo Arrumei caô na quebrada Da última vez Que eu passei até cinco Você não merece uma casa Eu só quero ser seu melhor amigo Ela quer ser minha namorada Vive pedindo pra sair comigo Eu faço meu dever de casa Ela divide o tempo dela comigo Ameaça-me da porrada Toda vez que eu cometo um vacilo Eu fico pensando lá em casa Talvez eu esteja perdendo o juízo Ela quer ser minha namorada Vive pedindo pra sair comigo Eu faço meu dever de casa Ela divide o tempo dela comigo Ameaça-me da porrada Toda vez que eu cometo um vacilo Eu fico pensando lá em casa Talvez eu esteja perdendo o juízo Ela tem cores, curvas, sabores Coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores E ela ama o rir Se der minha hora, preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco Ficar um pouco Sou incapaz de ir Não vou Mentir Fiquei envolvido Ela me faz sorrir Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Ela me faz sorrir Ela me complementar Ela me complementar O gine quer me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Se vai nem vou O que é que ela pensa E só faltou você Só faltou você E faltou você É que quando ela vem Eu perco o chão Ela é a perdição Percussão Na batida do teu coração Entra num carro Vivo fechado Hoje com emoção Quando nós tá junto O tempo Pare Que oração Tem todas as opções Pra ver dias melhores Cê sabe que me tem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Ela é que nem tinha revólver Agora tô na solidão Faz o favor devolve Tem todas as opções Pra ver dias melhores Cê sabe que me tem na mão Pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração Ela é que nem tinha revólver Agora tô na solidão Faz o favor devolve Faz o favor devolve I love rap Na pegada do PC É que quando ela vem Não me avisa Não me olha Acolhada em malícia Não coloca pra jogo Seu beijo Sem jogar esse jogo Eu já perco Se veio terminar Por que veio tão linda Com a bolinha na boca Pra passar pra minha Davava acostumado Até rinar no meu colchão Mas hoje não Hoje não Olha se depender de mim A sua boca hoje não vai beijar A sua roupa hoje não vai cair Cê vai beber até se desmanchar Essa saudade aí Se depender de mim Eita porra A tua boca hoje não vai beijar não A sua roupa hoje não vai cair Cê vai beber até se desmanchar Essa saudade aí Tá é longe do fim É o BZ É o BZ E o Johnny Cavalho Johnny Cavalho e o BZ Pra tocar no valentão Se veio terminar Por que veio tão linda Com a balinha na boca Pra passar pra minha Tá mal acostumada A derrubar no meu colchão Mas hoje não Hoje não viu Se depender de mim Eita porra A tua boca hoje não vai beijar não A sua roupa hoje não vai cair Cê vai beber até se desmanchar Essa saudade aí Olha se depender de mim A sua boca hoje não vai beijar não A sua roupa hoje não vai cair Cê vai beber até se desmanchar Essa saudade aí Tá é longe do fim É o BZ E o Johnny Cavalho Johnny Cavalho e o BZ É o BZ Mas só que amor eu te encontrei Quando eu já não tava na de procurar ninguém Descendo a ladeira Com o fininho de ponta Atrás da orelha Naquele diazão Que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar Eu cheio de pressa e de viver Ela travou meu relógio Rasgou minha camiseta E um bonezão Que é maneirinho Eu tava de cantinho Ela num puro ódio Eu só mirando o pó E às vezes nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho Colocando a roupa Que rabo gigante Isso aí é pecado Queria morar dentro dela Só sai pra fora Fumar no cigarro Lembra de nós em golzinhos Sem baratinho de comida Nunca roubou Constriu o castelo Você pra mim E um piquijão de barro Quem dera fosse tudo Como a gente queria Mas um dia a saudade vai No outro ela vem Por minha semana Podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também Quem dera fosse tudo Como a gente queria Mas um dia a saudade vai No outro ela vem Por minha semana Podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver Ela travou meu relógio Rasgou minha camisa Eu tinha um boné Só quer manguerim Eu tava de cantinho Ela não puro ódio Eu só mirando o pó E às vezes nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho Colocando a roupa Que rabo gigante Isso aí é pecado Queria morar dentro dela Só sai pra fora Fumar um cigarro Lembra de nós No golzinho Fiz o baratinho Com o Bia no carro Constriu o castelo Gostei pra mim E um piquijão de barro Quem dera fosse tudo Como a gente queria Mas um dia a saudade vai No outro ela vem Por minha semana Podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também Quem dera fosse tudo Como a gente queria Mas um dia a saudade vai No outro ela vem Por minha semana Podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também E o outro também Cê sabe Que eu não sei guardar segredo Debaixo do edredom Tudo fica bom Gosto do teu cheiro E do nosso som É tarde Mas com você Não conto o tempo E se me perguntar Quantos dias tem Que eu amo você Já faz mais de cem Vezes mil Fiquei imaginando Fiquei imaginando Fiquei imaginando Mas eu te quero Você não conto o tempo Olha que se me perguntar Sem você Tudo que eu quis Tudo que eu quis Cabe no teu querer Sei com seu jeitinho De me olhar assim Vai soar clichê Mas eu te quero Até o parará 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 Ai Astronauta é canalhão, tá pra mão de pegada As quinta de astronauta, mais ruim que de pirona em gota Astronauta é canalhão, tá pra mão de pegada As quinta de astronauta, mais ruim que de pirona em gota Astronauta é canalhão, tá pra mão de pegada As quinta de astronauta, mais ruim que de pirona em gota As quinta de astronauta é canalhão, tá pra mão de pegada As quinta de astronauta, mais ruim que de pirona em gota As quinta de astronauta, mais ruim que de pirona em gota As quinta de astronauta, mais ruim que de pirona em gota As quinta de astronauta, mais ruim que de pirona em gota Astronauta é catalhão, tá bravão de pegadas Gente é astronauta, mais ruim que te pirou nem gota Música Atenção do grupo beside me, I'm not looking for old nerds Astronauta é catalhão, tá bravão de pegar nas pistas All I want All I want All I want Cause I don't need Música alhos Música Música Astronauta é canalhão, tá bravão de pegada Gente é astronauta, mais ruim que te pirou nem gota Gente é astronauta, mais ruim que te pirou nem gota